Hum, tá certo, tá no ar essa porra, vamos ver se tá no ar aqui no canal, eu não sei né, fera aí, tudo. Aê, Bicetão. Agora como é que eu vou mandar essa porra para o YouTube, fera? Caralho. Tá, beleza, agora como é que eu vou mandar isso para o YouTube, fera? Aqui tá de boa. Deixa eu ver aqui. Ninguém é o que parece. Deixa eu ver aí. Tum-tum 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 Tum-tum-tum Tum-tum Tum-tum-tum Tum-tum 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 Tum-tum-tum Tum-tum Tum-tum-tum Tum-tum Tum-tum-tum 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 Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Peguei pela VTMCD Morri pro Cyber Um tiro, um tiro de pistola Esse viado me matou Olha o nível de gaysis dele Ele tá com alg e python Ele é gay do mesmo jeito É só passar a faca no salame Que ele vai ficar feliz O Anderson falou que vai me levar na faca Eu duvido, hein O Anderson falou que vai me levar na faca Eu duvido Duvido que você vai me levar na faca Vem cá Nossa, mano O Jean Robonfreg bonito, meu Aqui, hein Agora só tem um Cyber Agora só o Cyber Interessante pra mim matar ele Eu gosto de matar o Cyber Você não tem noção Olha lá, ele vem em cima lá Que viado Calma, você tá exaltada Olha, eu vou matar o Cyber na Python Tá lag aqui, mano Olha Nossa senhora só 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 carinha como é assim velho pelo eu quero algo que é algo importante o cybersil na verdade Eu usei e abusei dele Caralho, meu negócio sumiu, véio Ai E agora, véio Eu vou morrer aqui por causa De uma tampinha de refrigerante Ah, já achei O Cyber me xingando, ó Sim, véio A live tá A live tá atrasada Ah, tanto faz MCD Nossa, véio Ceguei agora Fiquei cego agora A live tá atrasada Obrigado, amigo Do coração Que me deu algo Ai Alá, mano Esse Cyber, véio Mr. Crata Pediu pra mandar o salvo Pra amigo dele, o Alisson Porque ele acredita que tu mandou um salvo Pra mim mesmo Por favor, tio Me dá um ex-presidente de Páscoa Tá bom Um salvo pro Alisson Aí, ó A live caiu, mas já voltou Agora eu vou de MP7 pra Pra recuperar a freg, véio Aff, eu tô morrendo mesmo assim Quem acha aí que eu devo jogar Slender? Deixa nos comentários aí Vídeo Joguei aí, mas que tal jogar de novo? Então, mas eu tenho que jogar um pouco de Slender Vocês não acham não Pô, véio Precisa aparecer aqui mesmo Na live Vocês teriam que ter uma conta no YouTube Aí, tipo Vocês iam falar E todo mundo lá Iam escutar vocês Tem, é sério Porque aqui na hora que eu crio a live Tem a opção de Convidar pessoas Calma, você tá exaltada Aí, ó Nube, quem é nube Fica no B Quando ela fala comigo Ela não pode mexer pro lado, não Ela tem que ficar só andando reto ou de lado Ah, vai morrer, ela, ó Nossa, que nube, você Ah, morreu O ruxar de Sniper é foda É o ruxo de Sniper Quando eu tô com Sniper É, tem É, ué Não, foda que tem gente aí Que fica no B lá Andando no B Parado Sendo que o jogo tá rolando Sendo que o jogo tá rolando Aí ela tem que Ela fica no B lá Aí não Eu não O ruxo de Sniper Tá mil Aí, Biceta Peraí Eu não tô ouvindo nada Que o Sniper tá aqui Aí, caralho Eu tô pensando em fazer, tipo Eu não entendi Mas eu tava pensando em fazer também Fazer Fragmove de Arma Noob, tá ligado Eu já comecei a fazer Eu comecei a dar HS de desembolar do de AK Aí eu tomei DC Eu fiquei feliz, velho Nossa, não dei noção Livre Nossa, fera Eu tô morrendo como um cavalo O cara tá levando tudo na Python O que, Bela? Tipo, sua voz Só modificou um pouco Mas não tem chiado de fundo nenhum, não Só um recado aqui pro Cyber Ô Cyber, seu gay Me devolva o rosto depois, tá? Bichoda É, eu tenho um Cyber no Facebook também É, ele foi do nosso clã Aí ele deu Deu crise de boiolagem nele E pegou e saiu É, todo mundo saiu É, eu tava sem tempo de tarde Só que a partir de semana que vem Eu tô com tempo à tarde Eu tava fazendo os processos da escola lá Toba, presley Filha da puta Ah, tá certo Agora a Noob tá ruxando Olha pra você ver Mata os outros de faca Tarará, pururu De pistola Ela mata os caras do jeito que ela quer Porque ela é foda, né? Ah, tá todo... Eu sei Eu sei Dá hora da vida, olha Ah, meu Deus Se fode aí, Saibir Se fode Se fode Se fode Se fode Não me agra nada Se fode aí, ô Filha da puta Aham, Deus também te ama Vem cá, dota, viado Ah, o João é gay Ele é gay Ele é gay Ele é gay Nossa, eu tô tirando igual um cavalo aqui no cara, velho Ah, aí vem o movie e rouba, meu freg Por favor, né? Deus te abençoe Tomara que você morra aí também, ó Sorte surta que o cara matou você pelo... O cara primeiro, ó Não sabe Só de Jesus sabe Eu vou terminar essa live quando essa partida acabar Só que... É... Eu vou terminar a live Só que aí o Forfão vai continuar Eu vou terminar a live Eu vou terminar a live Ó, o que é isso aí, velho? Então, desculpa. Vai, desculpa. Por favor, desculpa, vai. Pra você ver como é que você joga bem. Como é que você mata mil? Você é nervosa. Mata. Olha, você vê? O Cyber. Matei o Presley. Olha que viado. Olha a Bela, velho. Ela joga demais, velho. Olha pra você ver. Não tem condição, né, gente? Palmas. Não, Bela, te chamou de vaca. Só batia nele, quebrava a cara dele, hein? Caralho, essa foi do coração. O Dota 13 é o segundo do ranking lá, ó. Eu falei Dota 13, né? Mano, olha esse Cyber, velho. Eu tava atrás da parede, esse viado me matou. Né? Ô, velho, eu tenho que, eu tenho que logar na conta do Victor. Pra pegar meu auxiliar. É, você tem o auxiliar, você manda pro... Pro... Você manda pro Cyber aí. Ó o Presley, que gay. Olha aqui, gay, ele trocou... Ele trocou algo e por algo. É Ítalo. Ítalo é nome de gay, hein? Ítalo é nome de bichão, né? Pô, fera, pra que isso tudo? Você tá exaltado. Eu tenho Spike, eu tenho Spike, eu tenho Spike, fera. Eu tenho Skype, sim. Tô não, Muf. É, minha voz de zoeiro. Essa daqui que eu tô falando agora, é a voz normal. Mas essa daqui é a voz de zoeiro. Essa daqui é a voz de gente boa. É a mais... A voz mais da hora, não é ela. Eu não tô gripado, não, velho. Todo mundo exaltado nessa porra. Vão se fuderem. Próxima partida, meu freg vai ficar melhor de todos, hein? Tenho, tenho, tenho. Tenho Skype, porra. Aviso importante. Dota 3 acaba de passar a linha no ranking. Jornal Ponte Blanque, com vocês. Até a próxima. Tô dando facada no chão aqui, porque eu sou gente boa. Então, galera, essa live... Não sei, não sei quem que falou. Porra! Olha esse cyber que gay. Nossa, cyber que gay. Que viadão você, hein? Pra que isso tudo, fera? Você tá exaltada. Bela, manda clã pro cyber aí, ó. Falou, move. Falou, fera. Até mais aí. O Dota é... Aviso importante. O Dota 3 acaba de passar a linha no ranking do Pue B. Não. Ô, 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 Bela. Manda clã pro Dota 3 aí, porque ele é top 1 do ranking do Pue B. E ele é meu amigo. E aí, a live vai ficar por aqui hoje, amanhã talvez eu faça mais... Esse mesmo horário de hoje, lá pras 9 horas, 10 horas, não sei que horas que eu comecei. Mas eu vou continuar com o ForFan. Então, continua na sala aí, se quiser jogar, se quiser morrer pra mim, se quiser ver a Bela morrendo pra todo mundo aí. E o Dota 2 virou top 1 do ranking. Dota 3, né? E até mais aí com a próxima live. Eu gostaria que você se inscrevesse, se inscrevesse no canal. Deixa um like nessa live aí, que ia me ajudar pra caralho. E fala assim, ó, eu amo o Tio Silver. Pronto. E também não esquece de falar, vai se fuder, Cyber. E pra Bela tem que ser assim, ó, hashtag... Bela, tem que se fuder mesmo. Pronto. É isso daí. Então, até mais aí. Por que você faz isso comigo?